Cunho de ouro, espada de prata, eu levo na reta a guarda, foi minha guerreira Santa Bárbara, oh, 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 Cunho de ouro. Esse ano nós estamos aqui na cidade de Curitiba, trazendo o que a gente mais gosta de fazer, mostrar a nossa cultura, mostrar a nossa tradição, com a Congada de Santo Efigênia. Meu pai é a terceira geração desse grupo de Congada de Santo Efigênia, foi primeiro pelo meu avô, meu bisavô, do meu bisavô passou para o meu avô, do meu avô José passou para o meu pai, meu pai começou a dançar com 4 anos de idade junto com o pai dele, e lá em Santa Nusmonte essa banda parou, era a banda de Santo Efigênia. E com o passar do tempo meu pai veio para o estádio de São Paulo, e com a graça de Deus, 7 de janeiro de 1984, meu pai fundou a Congada de Santo Efigênia, lá na cidade de Mogi das Cruzes, trazendo o seu palmo lato com 187 anos de tradição familiar, onde que eu carrego ele com muita fé, muito amor e muita devoção.